Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos. Pronto para conferir comigo os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 19 de dezembro? Vamos começar olhando para tudo o que vai ser assunto nessa terça-feira. Votações importantes acontecem no Congresso nos últimos dias antes do recesso parlamentar. Prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário termina amanhã. Nos destaques internacionais, vulcão na Islândia entra em erupção após semanas de atividade sísmica. E ainda, líder norte-coreano alerta Estados Unidos que não tome uma decisão errada. Isso após o lançamento de um potente míssil balístico. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Bom, para começar bem o Jornal de hoje, vamos iniciar falando desse calorão que já começa a dar uma trégua. Mas como estamos aí na última terça-feira da primavera, ou seja, muito próximos da chegada da estação mais quente do ano, não trazemos muita previsão de temperaturas amenas, não. Eu te convido então a dar uma espiada em imagem direto de Salvador, na Bahia. A tecnologia é mesmo uma maravilha, não é? Agora por lá está fazendo 26 graus, mas ainda vai esquentar bastante. A máxima deve chegar a 32 graus. Mas depois a tendência é que essa temperatura caia, com a chegada, é claro, de uma chuvinha que promete derrubar os termômetros. A mínima prevista é de 25 graus. Na imagem você acompanha a tão popular Bahia de Todos os Santos. Salvador é magnífico, não é? Uma imagem linda para você começar muito bem a sua terça-feira. E vamos agora falar de recebidos. O prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário termina amanhã, quarta-feira. Neste ano, cerca de 88 milhões de brasileiros vão ser beneficiados com esse rendimento adicional. O valor do 13º salário é calculado com base no salário de dezembro, com exceção dos empregados que recebem salários variáveis. Mas a segunda parcela vem com os descontos, como o Imposto de Renda e INSS, o que faz com que ela seja menor do que a primeira parcela. Caso o empregador não efetue o pagamento até a data limite, o trabalhador deve procurar o RH da empresa, as superintendências do trabalho ou as gerências do trabalho ou o Ministério Público do Trabalho para fazer uma reclamação. Neste ano, o governo federal antecipou o pagamento para os aposentados e pensionistas do INSS em maio e junho. Todo trabalhador em regime previsto na CLT, que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa, tem direito à gratificação. O valor do 13º salário integral só é pago para quem trabalha pelo menos um ano na mesma empresa. Se não, terá direito ao benefício proporcional aos meses trabalhados. Cerca de 87 milhões e 700 mil brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional em média de R$ 3 mil. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. E na última semana, antes do recesso, o Congresso ainda faz votações importantes. São prioridades os temas voltados para o orçamento, subvenções e também apostas esportivas. Vamos ver. Antes do recesso parlamentar, a última semana de trabalho nas Casas Legislativas deve ser marcada por uma série de votações de destaque na área econômica. Nesta quarta-feira, a programação é analisar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na sessão do Congresso Nacional. No dia seguinte, deve ser garantida a aprovação do projeto da Lei Orçamentária Anual. Na Câmara, há acordo para votar a regulamentação das apostas esportivas, enquanto no Senado, o esforço é pela aprovação da medida provisória das subvenções, que acaba com a renúncia fiscal gerada por conta do ICMS. Ambas as matérias são prioridade do governo para perseguir a meta fiscal de déficit zero para 2024. O projeto da LDO foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento na semana passada. Ela é necessária para a elaboração da Lei Orçamentária, o documento em que é previsto todo o orçamento federal, com receitas, despesas e investimentos para o ano seguinte. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que, se necessário, serão feitas duas sessões para concluir a análise do orçamento. Em relação aos trabalhos do Senado, Pacheco ressaltou a necessidade de referendar oito empréstimos a serem tomados por estados e municípios. Na Câmara, os deputados devem analisar também o projeto do novo ensino médio, além de medidas para a economia verde, como o mercado de carbono e o combustível do futuro. O governo federal lança hoje um sistema para bloquear mais rápido o celular roubado ou furtado. A intenção é inutilizar os aparelhos, torná-los um pedaço de metal sem utilidade, e, assim, derrubar o crescimento desse tipo de crime aqui no país. O aplicativo Celular Seguro promete inutilizar quase de forma imediata os celulares furtados ou roubados. A plataforma vai permitir que o usuário cadastre o seu celular e, em caso de furto ou roubo, a linha telefônica seja bloqueada imediatamente por meio de outro aparelho celular ou de um computador previamente cadastrado. A iniciativa se deu por meio de uma parceria entre a Anatel, a Federação Brasileira de Bancos e a ABR Telecom, empresa responsável por receber informações dos usuários para o bloqueio da linha em até um dia útil após a denúncia. Bancos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também são parceiros. Um dos objetivos da plataforma é diminuir os índices de roubo no estado de São Paulo, além de agilizar os processos quando o aparelho é furtado. Contudo, o aplicativo celular seguro não substitui a comunicação dos usuários com autoridades policiais, operadoras de telefonia e instituições financeiras. Todo o procedimento permanece necessário. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de julho deste ano mostram que o país teve um crescimento de 16,6% nos furtos e roubos de celulares em um ano. Foram 999 mil ocorrências no ano passado, com uma média de 114 celulares roubados por hora no Brasil. Bom, e antes do intervalo, vamos dar mais um giro por esse Brasilzão, conferir como está se despedindo a nona onda de calor. Vamos então para o sudeste do país, para Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora, gente, faz 21 graus por lá. Essa imagem que você acompanha é da vista de um hotel que mostra a Avenida Cristiano Machado, uma das principais vias da cidade. A temperatura por lá deve chegar a 31 graus, mas a gente também avisa que tem previsão de pancadas de chuva na parte da tarde, que deve se estender até a noite de hoje, de terça-feira. Você pode acompanhar nessas imagens como que o céu está limpo, sem nuvem, gente, praticamente bem azulzão. E é com esse céuzão que a gente vai para o intervalo e eu te convido a conferir mais notícias comigo. Veja a seguir. Vulcão na Islândia entra em erupção após semanas de atividade sísmica. E ainda, líder norte-coreano alerta Estados Unidos que não tomem uma decisão errada. Isso após o lançamento de um potente míssil balístico. A gente volta já já com mais notícias para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo. Oito horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias desta terça-feira para você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que 46 presos pelos atos do 8 de janeiro recebam liberdade provisória. Apesar da decisão, os envolvidos continuam respondendo pelos crimes. Eles devem usar tornozeleira eletrônica. Ao todo, 66 pessoas, entre as mais de 2 mil que foram detidas por causa da manifestação extremista, continuam presas. Moraes também validou 38 acordos firmados entre a Procuradoria-Geral da República e também de pessoas que respondem a ações pelos atos do 8 de janeiro. Os acordos foram negociados apenas com quem estava em frente aos quartéis e não participou das invasões dos prédios do STF, do Congresso Nacional e também do Palácio do Planalto. Os atos extremistas, que resultaram na depredação dos prédios dos três poderes, deixaram um prejuízo material de mais de 20 milhões de reais. E vamos agora de destaque internacional. Um vulcão entrou em erupção perto da capital da Islândia. A região já estava em alerta para uma possível erupção depois de registrar intensa atividade sísmica no mês de novembro. Uma erupção vulcânica começou na noite desta segunda-feira na Islândia, ao sul da capital Reykjavik. A erupção começou poucos quilômetros a nordeste de Grindavik, um porto pesqueiro a 40 quilômetros da capital. A Islândia já estava em alerta para uma possível erupção vulcânica depois de registrar intensa atividade sísmica em novembro. Ocorreram milhares de pequenos tremores no sudeste da península, à medida que o magma se movia sob a crosta terrestre. Os quase 4 mil habitantes de Grindavik foram retirados de casa em 11 de novembro. A Islândia tem 33 vulcões ativos, o maior número da Europa. Bom, e agora foi a vez da líder da Coreia do Norte fazer um alerta aos Estados Unidos depois do lançamento de um míssil balístico, que teria capacidade para atingir o país. Kim Jong-un prometeu acelerar o desenvolvimento nuclear norte-coreano e advertiu o governo americano a não adotar uma decisão equivocada. A Coreia do Norte divulgou nesta terça-feira as imagens do lançamento de seu míssil balístico mais potente. E o líder Kim Jong-un prometeu acelerar o desenvolvimento nuclear do país e advertiu o governo dos Estados Unidos a não adotar uma decisão equivocada. A declaração foi feita depois que ele supervisionou o lançamento do míssil balístico intercontinental mais potente do país. A agência KCNA informou que uma manobra de lançamento do ICBM Hwasong-18 foi efetuada com uma ação militar importante para mostrar claramente aos inimigos a vontade de reação esmagadora e a força incomparável das forças estratégicas nucleares norte-coreanas. A imprensa estatal acrescentou que o Hwasong-18, o maior míssil do arsenal norte-coreano, voou pouco mais de mil quilômetros e demonstrou a capacidade de combater do ICBM. Kim disse que o lançamento do míssil com capacidade de atingir o território dos Estados Unidos envia um sinal claro às forças hostis e coloca em marcha novas tarefas importantes para o desenvolvimento das forças nucleares estratégicas. O Ministério Sul-coreano da Defesa afirmou que a Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão ativaram nesta terça-feira um sistema para compartilhar em tempo real informações dos lançamentos de mísseis norte-coreanos com o objetivo de fortalecer a cooperação na área de segurança. O novo teste ocorreu depois de uma reunião na sexta-feira em Washington, onde os Estados Unidos e a Coreia do Sul discutiram a dissuasão nuclear em caso de um conflito com o norte. Washington e Seul advertiram no sábado que um ataque nuclear de Pyongyang contra eles resultaria no fim do regime norte-coreano. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou as novas sanções impostas pela União Europeia à Rússia. No texto, estão expostas medidas contra a importação de diamantes russos para o bloco, um comércio que movimenta entre 4 e 5 bilhões de dólares e entre 20 e 25 bilhões de reais por ano para Moscou. Os países da União Europeia acordaram nesta segunda-feira novas sanções contra a Rússia. O décimo segundo pacote foi anunciado na sexta-feira pelos representantes dos 27 países-membros, mas não pôde ser adotada formalmente por objeções da Áustria, que foram superadas nesta segunda. Entre as medidas confirmadas por fontes oficiais do bloco estão a proibição das importações de diamantes da Rússia e a ampliação dos esforços para restringir tecnologia que Moscou possa usar com fins militares. Hoje quero agradecer aos nossos parceiros na União Europeia por aprovarem o décimo segundo pacote de sanções. É importante que a proibição dos diamantes russos apareça pela primeira vez. Há novas medidas contra a invasão das sanções e contra o fornecimento de bens e tecnologias de dupla finalidade à Rússia. Há novas restrições às importações da Rússia. A Rússia é acusada de financiar uma parte do custo da guerra graças ao comércio de diamantes, cujo volume de negócios é de 4 ou 5 bilhões de dólares, entre 20 e 25 bilhões de reais ao ano. A proibição da importação de diamantes naturais ou sintéticos será aplicada a partir de janeiro e, no caso dos diamantes lapidados no exterior, a partir de setembro de 2024. E o Reino Unido reafirmou o apoio à Guiana. No começo deste mês, a Venezuela aprovou em um referendo a criação de uma província venezuelana na região do Ezequibo. Esse território rico em petróleo e recursos naturais que a Guiana administra é reivindicado pela Venezuela. O chefe da diplomacia do Reino Unido nas Américas, David Rutley, reafirmou nesta segunda-feira o apoio do governo britânico à Guiana na disputa territorial com a Venezuela. David se reuniu a portas fechadas em Georgetown com o presidente da Guiana, Irfan Ali. O Reino Unido apoia a Guiana, publicou o vice-secretário de Estado britânico para as Américas e o Caribe na rede social X. Segundo o governo da Guiana, o encontro desta segunda-feira se concentrou na continuidade e no aprofundamento das relações entre Reino Unido e Guiana, especialmente em áreas de segurança e desenvolvimento econômico sustentável. O governo da Venezuela reagiu de forma dura. O chanceler venezuelano Ivan Gil qualificou em uma rede social o Reino Unido de ex-império invasor e escravista que ocupou ilegalmente o território da Guiana e Sequiba. Também afirmou que o Reino Unido insiste em intervir em uma controvérsia territorial que eles mesmos criaram. Esta controvérsia será resolvida de maneira direta entre as partes, publicou no X. Na última quinta-feira, Ali se reuniu em São Vicente e Granadinas com seu colega da Venezuela, Nicolás Maduro. Ambos os governos se comprometeram a não ameaçar nem utilizar a força em nenhuma circunstância, segundo uma declaração conjunta. Esse encontro ocorreu devido ao aumento da tensão pela região de Esequibo, um território de 160 mil quilômetros quadrados, rico em petróleo e recursos naturais, que a Guiana administra e é reivindicado pela Venezuela. No dia 13 de dezembro, a Venezuela aprovou em um referendo a criação de uma província venezuelana no Esequibo e a concessão de nacionalidade venezuelana a seus moradores. A Guiana levou o caso ao Conselho de Segurança da ONU. A Venezuela sustenta que o Esequibo faz parte de seu território, como em 1777, quando era colônia da Espanha, e recorre ao Acordo de Genebra, firmado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, que estabelecia as bases para uma solução negociada e anulava um laudo arbitral de 1899. A Guiana, em contrapartida, defende o laudo arbitral e quer que este seja ratificado pela Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição sobre essa questão não é reconhecida pela Venezuela. Mulheres de todo o estado de São Paulo participaram do último encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem, que aconteceu no sábado. O dia foi marcado, é claro, por muito louvor, oração e muitas bênçãos. Nós vamos conferir juntos na reportagem da Maria Clara Leite. Música Feche os olhos. Milhares de mulheres reunidas em dois cultos, repletos de unção. Muito bom dia, mulheres que vencem! Se coloque de pé que nós vamos receber o convidado principal dessa manhã, que é Jesus Cristo, Rei dos Reis. Ele já está presente e Ele vai se manifestar no nosso meio. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos começar essa manhã aplaudindo Jesus bem forte, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Na abertura do primeiro culto, o missionário R. R. Soares ministrou uma palavra de salvação. Nós que aceitamos Jesus, nascemos de novo, nós estamos marcados que somos do reino de Deus. Mas os nossos filhos, filhas, netos, netas, bisnetos e por aí afora vai, vão ser salvos? Coloquemos isso como prioridade máxima. Foi justamente essa salvação que muitas mulheres vieram buscar aqui. A dona Adélia, por exemplo, busca pelos filhos e mais. Pela minha família, a salvação da minha família. Essa é a maior bênção que a gente espera na face da terra, né? A salvação da família. O dia do grande avivamento. Esse é o tema deste último encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Um dia para renovar a fé, fortalecer o relacionamento com Deus e, claro, alcançar ainda mais vitórias. E é exatamente essa mudança que vai fazer com que verdadeiramente você não busque mais se enquadrar nesse mundo. E ainda diz mais, pela renovação do vosso entendimento. Tem muita coisa boa aqui. Vira para tua amiga e fala, tem coisa boa aqui hoje. Para o Ministério Mulheres que Vencem, 2023 encerra com chave de ouro. Foram muitos milagres e aprendizados. E no ano que vem, tem muito mais. Vem aí, além do ano da verdade real, e com a verdade vem também uma geração forte. Então, se prepara que Deus está levantando uma geração forte aí. Mais um evento maravilhoso. E antes de encerrar, vamos para um último giro. Vamos direto para o sul agora, para o município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Agora, a temperatura por lá é de 22 graus, mínima de 19, e a máxima deve chegar a 29 graus. Há previsões de que a temperatura aumente agora, a partir da manhã até o final da tarde, quando volta a esfriar. Isso porque pancadas de chuva também são esperadas durante a tarde e a noite. Ontem, gente, a gente falava sobre a possibilidade da tempestade que afetou o Uruguai e a Argentina no final de semana, com ventos de mais de 150 km por hora, que deixou inclusive vítimas chegar até o Rio Grande do Sul. A informação que a gente tem é que eles podem sentir, sim, os reflexos desse fenômeno, mas aquela tempestade, de fato, já se dissipou. Então, para quem estiver na região, com a temperatura aí próxima da casa dos 19 graus, dá até para preparar um chocolate quente, ficar bem aconchegante, ligadinho, aqui na RIT, aproveitando o clima mais ameno e se atualizando com as notícias do Brasil e do mundo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. As das horas, a Juliana Dariva chega com mais informações para você. Até mais. Até mais.